Eu te vi quando você chegou aqui Cabisbaixo e sem motivos pra sorrir Tô um aflito com tristezas no olhar E por mais que você tente, não dá pra negar Porque eu te vi Eu te vi quando pensou em desistir E as lágrimas no rosto arrolar Com a cabeça entre as mãos a lamentar Angustiado e dizendo Não vou suportar Eu te vi assim Sabe, eu te vi Quando você disse tudo está perdido Pois a minha vida não tem mais sentido Eu te vi quando se deu por derrotado Sabe, eu te vi E por isso estou aqui pra te dizer Que por mais que você tente se esconder Os meus olhos estarão sobre você Eu te vi quando pensou em desistir E as lágrimas no rosto arrolar Com a cabeça entre as mãos a lamentar Angustiado Angustiado e dizendo Angustiado e dizendo Não vou suportar Eu te vi quando pensou em desistir Eu te vi quando pensou em desistir Eu te vi quando se deu por derrotado Eu te vi quando se deu por derrotado E não vou suportar Eu te vi quando se deu no rosto Eu te vi quando se deu por derrotado E eu te vi quando se deu por derrotado Eu te vi quando se deu por derrotado Eu te vi quando você foi gerado Te chamei, te escolhi Filho meu, eu te hundi pra ser usado Eu te vejo, eu te guardo, eu te sustento E pelo caminho jamais te deixo Você nunca está só, onde quer que você vá Sempre eu te vejo Sempre eu te vejo Eu te vi quando você chegou aqui